e fala meu povo tudo bom aí hoje eu vou mostrar aqui ó tá vendo aqui ó site da fob porque assim às vezes as pessoas não acreditam né então a gente tem que mostrar a fonte site da fob portaria ibama 2489 de nove do set 2009 essa é a mais recente tá tá escrito aqui altera o parágrafo único do artigo 1 da portaria do ibama de 93 de 7 de julho de 98 o que que é isso essa é aquela lista que eu já fiz aqui no canal tá ela foi atualizada então ela foi atualizada nessa data aqui ó 9 do set 2019 que passa a vigorar com a seguinte redação parágrafo único excetuam-se para efeito dessa portaria os peixes e e os invertebrados aquáticos não listados na nos apêndices da seeds e os animais isentos de controle para fins de operar se analisação do ibama conforme o anexo 1 presente na portaria bom então assim aqui vai estar a lista de todos os animais liberados né é exceto os peixes invertebrados aquáticos né é que os animais que não estão também na lista da cita se quiser onde você vê que os animais estão extinção tá e a gente vai clicar aí e vai ver a lista desses animais beleza e aí você clicando aí ó tem aí ó tudo tudo falando de quem fez tal tal e aqui vem a lista aí vem aqui ó aves pa é um seriformes nome científico nome comum observação só que tem bastante ó pato mandarim pato calorina carolina passo pato não ganso do nilo marreco aí vem um monte de marreco aí vem os nomes científico aqui ó tá de cada um se você pegar essa página aqui esse nome aqui jogar lá no Google você vai ver qual é o animal mais alguns eu vou mostrar aqui do nosso interesse tá bom então uma monte de marreco monte de ganso marreco ganso canadense ganso um cisne negro cisne da tundra cisne bravo é deixa eu olhar mais aqui para vocês verem aqui ó é tá Dorna tá Dorna pato branco pato australiano pato paraíso aí aves columbiformes né nome científico nome comum comum ó pombo doméstico já vou mostrar para vocês a foto do pombo doméstico tá pombo diamante também ó o pombo doméstico e suas diferentes raças selecionadas tá então seja várias outras raças de pomba aí também pode galiformes nome comum pediço cá as codorna codorna chinesa vendo ó o cotu coturnix chineses é chinenses e a codorna chinesa a codorna japonesa tá galinhas e suas mutações peru galinha d'angola pavão perdiz cinza fazão de coleira fazão de teminque parceiro e formes gente ó essas 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 aves vocês vão poder criar tranquilo o amandine o diamante de gol de o diamante de peito bege o calafate de mor tá vendo o diamante de gol de aqui ó suas mutações uma não suas mutações tá vendo e aí tem aqui é o tentilhão cabeça de ameixa o bavete mask tá vendo canário do reino sparrow diamante de gold diamante mandarim o cordão bleu peito celeste minister granantina violeta granantina púrpura eu vou mostrar todas as aves para vocês tá para ficar melhor as aves tá gente os patos bichos eu não vou mostrar não mas as aves vou mostrar aí os parceiro e formes nome científico nome comum periquito australiano de suas mutações calopsídeo suas mutações peraí 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 e aí gente cadê o agaporn cadê os burk cadê os forpos cadê cadê não gente essa aqui é o que é liberado de verdade para você criar sem nenhum problema tá bom aqui o os instrumentos e formes né papo e truza africana aí tem uns invertebrados as minhocas minhocas né é nome científico não como aqui ó aí tem abelhas bicho da seda né e tem uns molusca né escargot verdadeiro é a calma aí aqui escargot verdadeiro aí tem os mamíferos arte ou das minhas artiodactila né aqui ó gado zebuíno gado bovino búfalo camelo do medalho cabra cabra lhama alpaca ovelha porco aí os mamíferos carnívora cachorro gato né os mamíferos logomorfa coelho né e todas as as diferenças raças selecionadas né aí aqui os mamíferos perissodactila né Nossa vamos muito difícil cara é o jumento cavalo né e aí também os mamíferos rodentia né que é cobaia chinchila hamster camundongo ó o chinchila que é somente reproduzido em cativeiro não pode ser importado tá igual aqui também ó proibida importação a partir da data da publicação essa portaria que são os hamster importação gente é de fora tá bom aí tem uns camundongo rato rato muito de rato aqui eu vou mostrar para vocês as fotinhas já já então vamos deixar claro essa lista aqui é a lista dos animais que você pode criar sem problema nenhum poxa você tem um monte de ave aí que não tem aqui que não tá aqui né tipo os agapornis tipo poxa eu tenho diamante-estrela starfinch eu tenho esses aí cadê o ringneck cadê eu tenho mas não tá aqui cara é difícil entender não é mais ou menos é um pouquinho complicado mas não essa é a lista gente que você vai poder ir na um pet shop e comprar sem problema nenhum e você pode vender também você vai na feira do rolo sei lá onde você tá você vai poder ter isso aqui tranquilo tá contanto que não tenha maus tratos mas essa é a lista que você vai poder comprar vou só voltar aqui para vocês ver o nome da lista portaria ibama dois mil quatrocentos e oitenta e nove de nove do cedo 2009 tá atualizada né aqui é porque eu tava pesquisando os nomes né mas essa é a lista tá certo então assim você vai poder criar esses aqui né e como a gente fala muito de aves vão para as nossas aves né então pombo doméstico né pombo o diamante vou mostrar para vocês já já codorna né codorninha galinha peru e aí as aves parceriformes o amandine e o pessoal chama de degolado né diamante de peito bege os calafate né mano e aí o tentilhão cabeça de ameixa o bavete mas que o canário sparrow né o diamante mandarim cordão bleu peito celeste eu vou mostrar todos aqui para você beleza então fica aí agora com as fotos e e os nome colocado certinho eu peço que você deixe seu like aí tá curta comenta e compartilhe com seus amigos para que as pessoas tirem a dúvida na próxima semana eu vou tá explicando aí e aonde foi parar os agaporn personata fish e ingneck e headhamp onde foi bom então fica agora aí com a lista valeu e aí 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 e aí